Vai Léo, vai Léo, explode, explode! Vocês não devem estar entendendo nada. Então vamos começar do início. Hoje eu tô aqui com o Léo e eu também, né? Fiorime, prazer. A gente tá aqui no mapa da Creative Squad, vocês podem ver que tá até aqui o meu último vídeo que eu fiz, que eu botei água no Nether. E a gente vai explodir tudo. De novo, né, mano? Direto eu e o Léozinho aqui na Creative Squad, em toda série quando tá acabando. É o Tony Golbonico. É o Chip. Ele já começou destruindo a cara do Chip, beleza. Mas sempre que uma série tá acabando, a gente vem aqui pra explodir tudo e ver a reação dos outros participantes, certo, Kel? Eu não quero explodir isso. Você não quer explodir o Vale das Neves? Não, que é o mais legal. Por que não? Porque tem a casa do Mandrake, tem a sua, que é o mais legal. Mas de qualquer jeito, vamos então entrar no Criativo. Calma, a gente tá no backup. A gente tá no mapa cópia aqui. A gente não tá no mapa original da Creative Squad não, galera. E é exatamente por isso que a gente pode pegar TNT. E como você já começou destruindo aqui o negócio da cara do Chip, eu vou botar TNT aqui também, beleza? Beleza. Vai ser por aqui o nosso início de destruição, Leozinho. Deixa eu botar. Tá quebrando o prego. Eu vou te ensinar, cara. Eu vou botar a atenção a fazer assim, ó. Pronto, não tá bom, não? Tá quase bom. Ih, aquela foi lá pra baixo. Escondiu lá embaixo. Uou! Quer botar mais um pouquinho de TNT? Eu só sei que ele ficou sem olho. Ele ficou sem um olho, pois é. Vou botar um pouquinho aqui na cabeça dele, né? Porque o Chip tem o maior cabeção. E aí, tipo, precisa explodir um pouco daqui e isso aqui em cima, né? Vai explodir? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. E... Nossa, não pegou o olho. Beleza. Cadê o negócio do geléia? Que negócio do geléia? Achei. Eu quero fazer. Fazer o quê? O negócio do geléia. Que negócio do geléia? Isso. O que é isso? Isso. Que cai, os bichos, eles vão lá pra baixo, aí... E daí vai saindo pro lado. Como é que eu fazia isso? Não entendi. Fica lá embaixo. Você vai vendo os bichos caindo? Sim. Tá acontecendo isso. Isso. É que os negócios vão se expandindo. Ah, os skooks aqui. Não é do geléia, eu acho. Acho que é do fix. Não, é do geléia. Foi explodido tudo isso. E é bom que eu não preciso nem ativar por causa do barulho. O barulho já ativa só as TNTs, né? Pode tudo, explode tudo. Tá bom, calma, calma. Não, tá bom, não. Ainda tem muito bioma aqui. Agora eu nem vou fazer uma técnica. Olha, olha, ainda tem muito bioma aqui. Vamos fazer uma técnica. Não, 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 não. Você gosta desse bioma? Ele é mais legal do que você. Sabe o que você fala? É isso? Sabe o que eu vou fazer? Não. Vou explodir tudo. Meu Deus, tem muita TNT. Nossa, Leão! Ai, 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 ai. Ai, vai lagar tudo. Lagou tudo. Agora sim. Agora sim. Já cheguei. Eu acho que não. Foi, agora sim. Chega de explodir. Vamos explodir agora esse bioma de minérios. Não. Sim? Não. Sim. Eu tive uma ideia pra fazer isso aqui, ó. Pega a visão. A gente vai lá. Só que, ó, a gente pode pegar isso aqui e transformar num castelo de TNT. É isso que eu ia falar. Pronto. Agora a gente tem um castelo quase de TNT. Quer trocar mais ainda? Lápis azul. Você quer trocar todos os blocos pra TNT? É sério? É. Se a gente for trocar todos os blocos, Leão, vai explodir muita coisa. Tá, então já tá bom. Ative aí, Leonardo. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Nossa senhora! Só que ainda tem muita coisa. Zazé, zizou, zuzou. Quer que eu exploda mais? Sim. Então tá bom. Calma, ele faz uma torre. Uma torre? Até você chegar ao infinito. É muito bloco lá pra cima, Leão. É muito tempo, mas pode fazer isso depois. Calma, eu vou botar aqui muita TNT, é muito rápido pra gente poder jogar logo bola no estádio do TNT. Tem. Ah, é, é, me conta. Leão, como é que foram essas últimas notas na escola? Eu vou contar a última do TNT. Eu não tô mais na escola. Eu acabei a escola. Eu acabei a escola. A última nota mal do TNT. Eu zero. Eu tirei zero? Sim. Nunca tirei zero. Vamos explodir isso aqui logo agora. É verdade. Ai, 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 ai. Tem que ser rápido, tem que ser rápido, tem que ser rápido, tem que ser rápido, tem que ser rápido. Ih. Você não explodiu. Não explodiu. Não explodiu de novo, tá bom. Oh, mas tá explodindo aqui, meu Deus. Beleza, tá explodindo ali embaixo, tá explodindo tudo também. Só um pouquinho de mioma. É, não, mas a gente não precisa explodir tudo, não. Tem que deixar só um caos, entendeu? Então a gente vai jogar bola. Então a gente vai jogar bola. Vamos embora. Estamos aqui agora no estádio do TNT. Eu não vou explodir. Vou explodir depois. Calma. Não. Entra no estádio primeiro. Ah, bom. Entrei no estádio. Acho que não dá pra jogar bola de verdade com esses caras aqui, não, Léo. Não. É, eles não são bons jogadores, Léozinhos. Vai todo mundo virar zumbi. Já vou começar a destruir isso aqui logo, não tem problema. É só essa parte de baixo que não vai mudar nada. Explode mais nada. Por que não pode explodir mais nada? Não, tá mal, não. Vou explodir mais nada. Sobe. Subi. Ali, ó. É, em 5,8 foi Pelé. Em meia, 2,5. Eu vou trocar isso aqui, Léo. Como passou a Copa do Mundo pras ovelhas do fogão, mano. Do Botafogo. Agora ficou mais bonito. Não ficou? Ah, tudo bem. A gente vai ter que explodir de qualquer jeito. O vídeo é sobre isso e a gente vai ter que chamar algum participante, inclusive, hoje ainda, pra ver depois como é que vai ficar o resultado, né? Quem você vai querer chamar? Pensei que chamar o K do Xim. Ele é chato. Ele é chato? Pensei que chamar o Geléia. Geléia? Será? Não é? Mas tem que ele não aparece. O Geléia está sumido ultimamente. Vamos ver. Agora explode, já tá bom. Não, tá não. Tem pouca TNT aí. Calma. Tem pouca TNT. Deixa eu fazer uma coisa. Ah. Vai pro campo. Tô aqui no campo. Tô indo pro campo. Eu quero mexer o campo do TNT. Ah, é? Então beleza. Vou mexer o campo do TNT. Calma. Deixa. Calma. Deixa só uma coisa na frente. Mais pro lado. Pronto. Pra frente. Calma. Calma. Gol. Léo, uma coisa terrível aconteceu. O quê? Eu não gravei a gente explodindo o estádio, mano. Burro. Mas olha isso, tá? Ele foi exterminado quase. Olha só. Não tem estádio aqui. Sabe o que é que é o estádio? Ah. Você é de tão burro que você é. Não fez sentido. A gente também explodiu aqui o caminho todo do time das pedras. Explodiu a casa do Ligons. O Jacobi, a raposa. E agora a gente estava prestes a explodir tudo isso aqui de TNT. Mas... Como o Léo quer entrar no museu, vamos entrar no museu primeiro. Mas olha ali, tem mais de 30 mil TNTs ali, né? Vamos entrar aqui nesse museu. E o legal que a gente pode fazer aqui, sabe o que é, Léo? Explodir tudo. Não. Não explodiu. Eu só vou botar as TNTs. Bota tudo isso de TNT. Aí a gente sai correndo. Aí a gente bota tudo isso de TNTs. Aí a gente sai correndo. Explode aquilo. Que aí tudo no mundo vai morrer. Ah, é? É. Olha, já tem TNT pra caramba aqui. Agora vamos na parte de cima que você quer ver. Não tem nada. Quem construiu esse museu? O Ligons. Nada a ver. Por que nada a ver? Porque o Ligons é chato. Você acha? Achei ele mó legal. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, então. A gente tem que ser muito rápido. Explodir aqui. E explode aqui. Essas ali vão explodir lá. E vamos ver como é que isso vai ser essa explosão. Meu Deus, tá lagando tudo. Será que vai dar pra gente ver essa explosão? Eu não tô vendo nada. Ainda não explodiu tudo. Nossa, não. Eu tô sendo levado aqui. Tá tudo lagado. Não consegui nem escrever no chat. Olha lá. Meu Deus. Eu acho que ele vai ficar aqui uns bons minutos esperando. A mensagem que eu mandei no chat aquela hora só chegou agora. Já que parou de explodir o museu e eu achei que pelo menos ia sobrar alguma coisa pra contar a história, mas não sobrou nada. Sobrou. Destroços do museu flutuantes. Vamos agora explodir o vale da pedra. Isso aqui é lá. Isso aqui vai lagar. É, Leozinho. Acho que a gente vai ter que esperar um pouco. Voltamos e, meu Deus do céu, Léo, é... Então, eu acho que não sobrou quase nada. Só uma mesa de encantamento aqui. E eu acho que é porque ela não explode mesmo. Será que ela explode? Não. Ela não explode. Por isso que ela tá aqui. Léo, falta mais um lugar pra gente explodir. Qual? Pra gente poder chamar um amigo nosso daquele episódio pra reagir. Não, é. Esse aqui não dá, mas eu não tô falando daqui. Dá onde? Tô falando do Vale das Neves. Não. Sim. Calma aí. Vou montar minha luneta. Na luneta do chip? Ch... 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 Não explode. Ah, se ferrou. Não ferrei? Sim. Certeza? Só que não explode. Quero ver. Eu quero ver! Olha lá. O chip todo explodiu. Tadinho. E a luneta também, Léo. Putz. Então, calma, calma. Tô calmo. Anda, sobe. Anda, anda. Tô quer muito explodir a casa da Neve, né? Cogumelo feio. Então explode aí. Fica à vontade. Bota os blocos aí. Por que você tá quebrando, cara? Eu quero botar ela toda de... De TNT? É. Não, vamos botar aqui, ó. Assim. Vamos botar aqui um pouquinho. Tá vendo? A gente bota muita TNT, Léo. A gente tá preparado? O que que tá dentro da casa dele? Eu acho que é areia, mano. Vamos entrar. Vamos botar a TNT dentro dessas areias aqui. Porque depois, dependendo, vai dar pra ver um show irado das areias indo pra cima, tá ligado? Sim. Aí vai ser maneiro. E os reis sapos? Vai explodir o reis sapo também? Quero o reis sapo. Então tá bom. Aí está lá vista, reis sapo. Ai, 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 ai. Pronto, a casa do Anerbe se foi. Agora vamos explodir esse castelo invisível horrível aqui do Tânio. O que que você tá fazendo? O que que você tá fazendo? Não, não. Não, não, não o quê? Não. Não o quê? Não o quê? Nesse não. Nesse castelo? É. Duvido que eu não vou explodir o castelo do Tânio. Olha aqui, ó. Calma. Antes eu tenho que ver os cruzeiros ali. Aham? Os corredores. O que que você quer ver nos corredores? Eu quero ver. É só ver por fora, já tá invisível mesmo. É só olhar. Tem nada aqui. Só que não é nisso. Nada aqui. Os corredores ali, ó. Tem coisa de cana ali. Não é nisso. Não é isso. Onde é que é, então? Ali. Não tem nada. Não, aí não. É ali. Ó. Entra. Vai pra casa do Mendraque. Ele só dá a volta. Ó, foi mesmo, ó. Olha, Léo, tá tudo sendo explodido aí. Chapadinha, limpinha. Vai. Pegar. Nunca. Beleza, castelo do Tônigon foi. Ah, e agora só falta a casa do Dragon, porque eu não vou explodir a minha, ó. Vai. Não, eu não vou. Ai. Ah, o que que você vai fazer? Calma, deixa eu encher tudo isso aqui logo de dentro e faço isso. Tá, trabalha. Uau. Tim, até explodir na hora de explodir. Não, até espirrei na hora de explodir. Não, a gente não vai explodir a minha casa. Não, mas a gente vai na sua casa. Mas a gente não vai explodir a minha casa. A gente não vai. A gente não vai explodir a minha casa. Para. Para. Para de ser irritante. Para. Ele tá muito concentrado pra conseguir pegar a TNT, mano. Olha lá. Não, para. A gente não vai explodir a minha. Tá bom. Se a gente não vai explodir... Ninguém disse que pode quebrar. Não, olha. Sem quebrar a minha casa também, cara. Ela é a mais bonita do servidor. Não, não. Até mais feia. Pera, tem alguma coisa que a TNT já, porque... Meus itens, que saudade. Tá, agora vamos chamar algum participante da Criative Squad para ver o que ele acha sobre isso aqui. Olha, eu já chamei o Cadu para entrar aqui no servidor. Alguma hora ele vai entrar. E ele tá no time das neves, que ele me disse. Eu quero ver. Eu quero ver a reação dele na hora que ele entrar. Cadê? Ó, ó. Cadu tá ali, beleza. O que vocês acham? Será que vai ficar bravo? Oi, Cadu. Fioripe? Mano, o que é isso, cara? Tá tudo um pouco explodindo, mano. Tá vendo aí? Mano, eu simplesmente amei. Você acabou com o time das neves. Gostou, mano? Você curtiu? A casa do Breno só tem aranha. Pra tu ver, né, mano? Tem mais coisa aqui. Vem cá, me segue. Deixa eu mostrar pra você. Ah, vai. Vai fazer um tour da Criative Squad comigo. É, da nova Criative Squad. A gente atualizou ela. Eu e o Leozinho. Sim, sim. Ah, o Leozinho? Ih, pera aí. Sim, tá aqui. Fala com o Cadu aí, Leozinho. Oi, Cadu. Pera, o rosto do Chip também tá destruído. É isso, meu vacilo, mano. Porque eu acho que era... Feu, o que aconteceu com o nosso spawn? Ah, gente, a gente explodiu. Mano, eu falei que é a nova Criative Squad, entendeu? Só não deu pra explodir a Bedrocks. Eu achei que era pra destruir o... Só o time das neves. Não, não, não. É destruído. Pera, 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 Feu. Oi. Como tá o time da... Tu voou? Não. Feu, tu voou. Não, não voei. Não voei, Cadu. Vem cá, deixa eu mostrar pra você. O que tu fez com o time das pedras, cara? Ah, não, Feu. Aí, não. Tá tudo aqui, ó. Tudo explodido, Cadu. Tá vendo? Mano, olha o que sobrou da minha casa. É, eu acho que ficou mais bonito assim. Você não acha, não? Oi, Feu. Pera, pera, pera. Oi. Agora tu tá voando. Agora eu tô vendo você voando. Não, acabei de pousar aqui de elytra. Não, não. Pera aí. Eu vou entrar aqui no servidor da enxada e... Oh. Survival. Como é que... Cadu? Que isso, mano? Não, 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 pera. Não é pra me matar, não. Eu só queria te mostrar aqui o nome servidor da Criatifs 4. Eu não achei uma bonita... Cadu! Cadu! Cadu, cara. Não precisa me matar, Cadu. Cadu. Cadu, 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 cara. Para, para. Para, 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 para. Cadu, Cadu. Para, para. Não, 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 não.